E aí E aí E aí E aí Botei um parê no primeiro Que eu Botei um em palinho no primeiro Porra Porra Tu tá sem a tatuagem Não gosto de tatuagem não Nossa Hora da verdade Vou tomar aqui Antes de jantar Entrar não faz Assim como é Ah, bota o bandagem No click slot Botei Acha o torço estreito Ah é Um mogul agressivo Um 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 Did you see the fa... an unwitting... Yes, this vessel. Help. They will come. Will you... prepare your... Ow. Ow. Minuto e quarenta. Cara, quando tu ouviu o barulho do meu... ...o spawn, ah, eles aí. Aqui, aqui. Atrás de tu. Virou nela, tu viu? Virou nela por um instante. Caramba, como é que isso é? Como é que isso tá, galera? Eu uso o bagulho, eu uso a... Mais um. É, eu falava que eu tô sem... Ah, você é por uma mulher, mano. Eu tô te dando em mim, tá dando em mim, que eu não. Top off! Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Não tá em mim, tá... Não tá em mim, tá. Tá em mim, tá em mim. Não vai até em mim, tá. Nignito exo-launche. Morreu... o bruto é ele. Vou segurar. Quase ganha. Descobre. O grande problema é o bruto arqueiro. A parada é não tentar matar o bruto não. Atrair ele. E ignorar solenemente. Pode matar o bruto não. Primeiro, olhe lá. Finalmente, finalmente. As questões podem esperar. Eu preciso de restar primeiro. Deixe uma mulher velha restar. Não quero falar com o tio não, mulher. Você está no caminho do zíper. Até que foi o safe, eu acho. Até que foi o safe, eu acho. A imagem tão boa. Tchau. 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 P... Agora virou dinheiro. Para mim deu upgrade para o mais cima. Obrigado.